Eu já imaginava que ia dar, eu tava preparado. Eu tava preparado, eu tava preparado, eu já sabia, fi, eu já sabia, mano. Sem querer gorar, eu já sabia, tá ligado? Bora, bora, bora! Sonho tá vivo! Vamos! E aí E aí E aí Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode.